Então, aqui eu vou mostrar com o barbante, tá? Que ele é mais grosso, vocês vão conseguir visualizar, tá? Então, olha só, aqui eu fechei os três pontinhos, tá? Esse ponto faz parte daqui, ó, tá? Então, eu vou pegar aqui no seguinte, vou puxar uma laçadinha, tá? Vou vir aqui no seguinte, onde parece uma correntinha, aqui, tá vendo? E aqui eu vou puxar uma laçadinha. E faço uma diminuição, ok? Então, olha só, aqui no seguinte, onde tem um buraquinho, eu faço um ponto baixo, tá? Aqui no seguinte, parece uma correntinha, ó, tá vendo? Aqui, ó, eu vou fazer um buraquinho maior pra vocês verem, ó, ok? Então, aqui eu faço um ponto baixo. Aqui vocês têm que tomar bastante cuidado, tá bom? Então, aqui, ó, no buraquinho, eu faço um ponto baixo. Aqui onde parece uma correntinha, eu faço um ponto baixo. Aqui no buraquinho, eu faço um ponto baixo. Aqui onde parece uma correntinha, eu faço um ponto baixo, tá bom? Aqui no buraquinho, um ponto baixo. Aqui onde parece uma correntinha, um ponto baixo. Tá? Então, aqui, eu cheguei no marcador. E aqui faltou um ponto. Então, aqui eu vou pegar um ponto. Eu vou tirar aqui um pouquinho o marcador. Aqui eu puxo uma laçadinha. E aqui, eu vou pegar um pontinho também, tá? E vou fazer uma diminuição. Então, aqui é o seguinte, tá? Então, na minha peça, eu fiz 21 carreira. Tá? Então, quando eu virar aqui, eu vou diminuir um aqui no começo, um aqui no final, tá? Então, vai ficar com 19 pontos, ok? Se, por exemplo, você fez uma peça de 50 carreiras, tá? Então, você vai diminuir um aqui no começo, um no final. Então, 50 menos 2. 48 pontos você tem que ter no total, aqui. Então, você vai contar do primeiro que você fez a diminuição, e vai contando. E vai ver se tá certinho. Então, aqui você volta, colocar o marcador onde ele estava, ok? Então, aqui é só fazer uma correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar. Eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto. Chegando lá no final, eu vou fazer mais uma diminuição aqui no final, tá? Então, aqui, olha só. Eu vou fazer mais uma diminuição, tá? Então, ao invés de pegar aqui, eu vou pegar aqui na correntinha, tá? E vou fazer uma diminuição. Eu vou fazer até sobrar 4 pontos, ok? Então, aqui é só continuar diminuindo. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, ok? Então, agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar. Então, aqui, vou puxar uma laçadinha. Aqui no seguinte, puxo uma laçadinha e arremato. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no seguinte, uma laçadinha. E aqui uma laçadinha, tá? Eu vou pegar aqui na correntinha. Então, aqui vai ficar sendo a casinha do botão. Então, se eu ver que tá pequeno, como eu fiz aqui, pequeno, né? Não dá pra passar o botão, tá? Então, eu posso fazer maior aqui. Então, eu vou fazendo as correntinhas e vou experimentando. 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E aqui, eu faço novamente aqui a diminuição, tá? E experimento o botão novamente, ó. Aqui, ó. Ok? Ó. Então, aqui ficou um pouquinho largo. Eu vou desmanchar novamente e deixo com 5 correntinhas. Vou fazer novamente aqui. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tá? Eu acho que agora está bom. Então, eu experimento novamente. Tá? Ó. Agora, tá bom. Aí, eu faço aqui uma correntinha, tá? E aqui eu termino. Agora, a gente vai costurar as partes, ok? Bom, agora é só costurar as partes, tá? Olha só. Aqui é onde eu deixei o fio bem grande no começo. Eu vou fazer aqui, ó. Tá bom? Então, por isso mesmo que eu falei pra vocês não tirarem o marcador. Porque aqui dá pra contar os pontinhos, ó. Certinho. Ok? Então, pra não ficar aquela coisa grosseira, é só pegar aqui, ó. Um pontinho de um lado, tá? Aqui, ó. Um pontinho de um lado, um pontinho do outro. Aqui, um pontinho de um lado e do outro. Tá? Porque se você pegar assim, ó. Pega duas cordinhas daqui e duas cordinhas daqui, vai ficar muito grosseiro, tá? Então, eu pego apenas uma. Ó. Uma de cada lado. E vou fazer assim até ali o final, tá? Depois é só pregar o botão aqui na parte de baixo, ó. Você vai fazer assim, tá? A casinha tá aqui, ó. Ok? Você vai colocar o botão aqui. Tá bom? Coloca aqui um pouquinho pra baixo. Por quê? Porque aí você vai esticar aqui e vai colocar o botão aí de ficar certinho. Tá bom? Então, aqui o moedeiro terminado. Ok? Eu acho que com o barbante fica bem melhor, porque ele fica mais firme, tá bom? Mas eu fiz com linha normal, pra vocês verem que vocês podem estar fazendo também. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe o meu joinha e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau.